Ontem eu estava aqui Ontem eu estava aqui Mas de leve, de leve Eu vi o meu vizinho perguntando Onde eu estava Onde eu estava Onde eu estava Eu fiquei assustado Eu fiquei assustado Como pode ser Tamanha aventura Uau, uau Acontece Acontece Que você pode estar agora aqui Mas nada depende De você Nada, nada Nada depende Alguns segundos atrás Eu estava cantando Mas agora já não estou Mas Ninguém pode dominar o tempo Ninguém pode segurá-lo na mão Na mão Então não venha com essa O negócio é o seguinte Eu vou me liberar Eu vou me liberar Na linha do tempo Na linha Na linha Do tempo Do tempo Do tempo Do tempo Do tempo Do tempo Eu vou me liberar Eu vou me liberar